O presidente Lula tem sido aconselhado a deixar para outubro a indicação de ser escolhido para o comando do Banco Central. Conforme mostrou a CNN lá em maio, dirigentes petistas vinham defendendo que o presidente antecipasse a escolha do substituto de Roberto Campos Neto para agosto. Acabou o recesso parlamentar? Já anuncia. A avaliação de parte dos assessores de Lula, no entanto, mudou. Agora eles acreditam que a antecipação pode desgastar mais do que ajudar o nome do indicado, principalmente se ele for alguém de dentro da estrutura do Banco Central. O cálculo é que trazer o assunto para antes das eleições reduziria a munição do presidente contra Campos Neto. Como a gente falava com a Elisavec, o discurso que Lula tem adotado e vai explorar nas eleições municipais é de que a política de juros tem atrapalhado o crescimento do país. Então, se alguém reclamar da economia, culpa do Roberto Campos Neto. É esse mais ou menos o tom de Lula, que ele atribui a uma taxa de juros anual de 10,50%, que ele considera muito alta. Após a indicação de Lula, a gente lembra, o nome escolhido deve passar por sabatina no Senado Federal. O mandato de Campos Neto se encerra em dezembro. Hoje, o nome mais cotado para o posto é o de diretor de política monetária Gabriel Galípolo. Ele tem bom trânsito político, está neste momento nas férias de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. E a avaliação no Palácio do Planalto é de que ele terá facilidade para ser aprovado em sabatina.